Cara, você conseguiu ver de longe a sua casinha, hein? Você viu, cara? De longe, cara. Passou ali, eu não tinha reparado, velho. Como você foi ver a sua casinha lá no meio da plantação? Então, cara, olha lá, velho. Bem... Rapaz. Mas, ó, a rodovia passou lá longe, cara. Vamos lá, não é, né? Vamos lá. Cara do céu. Sinistra a casinha, olhando de assim, né, velho? Parece de barro, né? Sinistra, cara. Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos ver se isso aqui vai ser um vídeo, hein, galera. Porque é o seguinte. Pode ver aqui, ó. Vai estar uniformizado. Uniforme. Estamos de bota. Hoje é dia que nós estamos atrás de lenda, né, Wellington? Estamos caçando umas lendas novas aí, né? Lenda nova. E a gente estava passando a rodovia e eu vi aquele telhadinho daquela casa ali. Falei, rapaz, eu acho que tem uma casa abandonada ali, Wellington. Ele falou, será? Falei, entramos aqui no meio da quiçaça aqui e saímos ali, cara, ó. Casinha bem pequenininha, simplesinha, mas sinistra a casinha, hein? Então, vamos ver se a casa é abandonada, assim mesmo. Parece, né? Vamos ver se tem alguma coisa. E vamos ver se a gente acha depois algum vizinho, alguma coisa pra gente perguntar se tem alguma história. O tempo está abandonado, né? É. É isso aí, galera. Vocês sabem que Tiago Furacão gosta dessas aventuras e eu gravo tudo pra vocês. Então, bora lá ver se isso aí é uma lenda, se é uma casa abandonada, se tem alguma coisa. Aqui já dá pra ver que o telhado caiu um pedaço lá, ó. Sim, ó. Então, eu acho que ele está abandonado assim. Está no meio da plantação, Tiago. Vou puxar um vizinho aqui. Vai, galera, ó. Sinistra a casinha, hein? Sinistra, cara. Então, é isso aí, galera. Já fortalece o like, se inscreve no canal. E pra você que quiser adquirir a camiseta do Tiago Furacão, só está tendo na cor preta, galera. Isso aqui, ó. Igual essa. É isso aí. Chama nesse Instagram que está aparecendo, né? Tiago Furacão Online, pra você fazer a cotação da sua. Fechou? Bora lá pra essa casa aí. Ué, casinha esquisita, hein, cara? Ah, de tijolo, ó. Parecia de barro, velho. Parecia de barro, galera. De longe, parecia de barro. E, ó, o carro está nem em cima, cara. Mano, nós estamos tendo que andar. Ainda bem que colheram aqui, velho. Eu não consigo andar aqui, não. Pô, não tem nada aqui perto, hein, cara? Não tem nada. Ó, tem uma cidade lá longe, mas é muito longe. Ah, então uns 100km. 100km. É, tá longe pra caramba. 100km. Ó, cheio de mato em volta. Então, mas será que essa casa, ela chegou a morar a gente nela, cara? Habitada. É? Nossa, então não dá pra nem saber. Vamos ver, vai. Ah, que estranho o tamanho da porta, velho. Porta grande. Então, olha aquela janelinha lá que esquisita, mano. Tem seu banheiro ali, hein. Vamos lá, volta nela aí. Depois, né, vê se não é que consegue entrar nela. Tiago, não é tão pequenininha não, velho. Ah? Não é tão pequenininha a casinha, não. Então. É que nós estávamos longe, parece ser pequena, né? Galera, a gente não sabe se essa casa... Opa. Escutou? Você escutou alguém ali ou é bicho? Não sei, você escutou? Sim. Oi. Boa tarde. Eu acho que era bicho. Cuidado aí, vai ter alguém que dá um tiro aí. Opa! Vamos andar em volta primeiro pra gente ter uma olhada. Depois nós entra. Cara, a casa está toda rachada, mano. Nossa, Tiago. Olha aí, está despedaçando toda a casa. Eu não sei se na câmera está... Está caindo. Não sei se na câmera dá pra ver, mas aqui está um rachadão. Ah, as portas estão todas lacradas. A porta está lacrada, velho. Lá do outro lado. Cara, que esquisito. Olha aí, lacrada, mano. Ah, mas eu entro. Caraca, mano. Ô, Fih, quero ver o pai não entrar. Olha, tem uma tapa de fossa. Não, mas tem uma tapa de fossa. Hã? Uma tapa de fossa? Ui, é verdade. É perigoso ter fossa por aqui, ó. Bom, aqui tem plantação. Tem que ver onde está. Esquisito, mano. É, mano. Por que lacrar na casa assim? Então. Tem alguém aí? Aquele barulho não escutou. Oi. Tiago, está tudo rachado a casa por dentro. Está tudo rachado aqui, ó. Lá por dentro também estou vendo aqui. Olha a telha caindo ali. Será que essa... Olha ali, cara. Estufado. Será que essa casa aqui chegou a morar a gente nela, cara? Cara, vamos entrar lá dentro. A gente vai descobrir agora. Vamos lá. Tem alguma marcação, alguma coisa, né? Olha a telha caiu tudo aqui, está vendo? Olha essa porta. Aqui é uma porta, galera. É, ó. É uma porta que tem aqui, ó. Tomar tomou conta já. Você é louco, mano. Olha que estranho. Olha, aqui tinha um negócio aqui, ó. Um telhadinho, tá? Deve ser um puxadinho, né? Uma lavanderia ou... Uma dispensa. Uma dispensa, alguma coisa assim. Ou banheiro, né? Uma filha da mãe, cara. Me assustou, hein, velho. Pô, levei um susto, velho. Uma outra ali pequenininha. Toma. Que susto, mano. Ué, tem ninho aqui de passarinho no chão? Saiu um monte, né? Aqui era uma janela, tá? Será? Era uma janela, ó. Não era porta, não. Acho que era uma porta, velho. Não era. A porta só tinha duas. Será que não tem mais passarinho aqui, né? Pisando em cima, não? Acho que não. Mano, eu vi alguma coisa passando ali branco, grande. Eu escutei barulho. Eu acho que deve ser coruja. Foi isso que não escutou, tá? Véi, eu tô com medo dessa casa cair em cima de nós, tá? Não escorre nas paredes. Olha ali. A casa tá condenada, Thiago. Tá condenada, cara. Tenta aí ali, ó, pra você filmar que tem um... Esqueira na minha cabeça. Não, passa rápido. Não fica embaixo, não. Mas tem bicho ali, não tem? Não, mas é um... É um roubo branco, alguma coisinha. Um roubo branco não tem roubo branco. Não, foi pra lá, foi pra lá. Pro outro lado, pro outro lado. Mas tá no chão? Não, ele voou ali no teado. Ai, meu Deus. Peraí que não, velho. Não, eu vi, cara. Mano, eu tô com medo disso aqui cair, hein. Será uma coisa? Entra aí. Ó. Tá, mas não mexe não, não mexe não. Você tá louco, filho. Tá caindo na casa do Thiago. Por onde saiu? Eu não vi bicho, não. Eu escutei, mas não vi. Aí, ó. Não foi pro bote aqui, ó. Você? Tem um ninho lá. Tem um ninho lá em cima. Não, um passo grandão, filho. Um grande, branco. Eu vi. Eu acho que é uma coruja. Ah, deve ter saído por aqui, ó. Eu vi, cara. Eu vi, ué. Mano, essa casa aqui tá destruída. Aquela parede, eles dão, chute naquela parede, cai tudo, ó. Olha lá, tudo trincado. Vamos falar uma boa BBC, cara. Eu já fui numa casa que ela tinha manifestação e a casa tava destruindo por causa de manifestação. Vai saber se isso não pode ser manifestado. Olha aqui, mano. Olha aí. Tá caindo. Mano, se isso aqui cai, né? Velho. Não, 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 não. Você tá louco? Vamos ver se cai mesmo. Você tá louco, filho? Não morre, rapaz. Nem rela nas paredes. Não rela, não rela. Não cai, não, já. Não, porque se cai o telhado, não morre. Não, para, ó. Para, 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 para. Faz isso, não. Deixa eu filmar essa casa aqui. Olha aqui, ó. Aqui já acendeu tudo, ó. Ó, pera aí, ó. Deixa eu ver se essa casa foi habitável. Ó, lacraram a casa que não é pra ninguém entrar. Casa já era. Mano do céu. Galera, achamos uma casa aqui muito sinistra, mano. É até perigoso já ficar entrando aqui nessa casa aí pra gravar. É perigoso. Não rela, não, velho. Olha aqui, galera. Eu tô com medo de entrar nessa casa aqui. Olha aqueles arames no banheiro, que estranho. Pera aí. Cuidado, velho. Não rela nessa casa, mano. Nossa, olha o chão aqui, você viu? O quê? Ó, o chão cedeu também pra cá, ó. Cara do céu. Ó, buraco. Abriu uma mão ali. Pô, que coisa esquisita, mano. Ou aconteceu um terremoto aqui na casa. Olha aqui, mano. Ficou tudo, velho. Não, mano. Não mexe com você, não. Ó. Isso tá perigoso, cara. Ó, janela tudo, mano. Vai se jogar o negócio, empurrar ali e lá pra descaria. Galera, cara do céu. A gente tamo aqui num local aqui que acabamos de encontrar. Não sabemos o que aconteceu com essa casa, nem a história disso aqui. Eu vou sair daqui, mano. Tô fora? Sai daí, velho. Isso aí vai caindo cê. Cara do céu. Que casa esquisita, hein, velho. É, essa casa aqui não vai durar muito tempo, não. Vai cair tudo pro chão isso aqui. Então. Vai acabar com tudo. Tá tudo... É que o telhado ainda tá coisando. Se não tivesse o telhado, eu acho que a água da chuva já tinha derretido a... Entrada a parede e dissolvo, sei lá. Pô, mas o que será que aconteceu com essa casa aqui, ó? Tinha energia nela. Tinha. O que será que aconteceu? Tinha uma puxadinha aqui. Mano, ela toda rachada. Será que teve manifestação aqui, alguma coisa que essa casa ficou assim? Será que o pessoal se mudou daqui porque a casa tá condenada? Não sei, galera. Eu fiquei com medo de ficar dentro dessa casa, de entrar lá nessa casa, velho. Fiquei com medo. Cara, já precisou sair cá em cima. Morre, filho, morre. Ué, vamos ver se a gente encontra algum vizinho por aí. Vamos tentar tirar informação, ver se a gente descobre alguma coisa. Se... Se tem alguma história. Ou por que que essa casa foi... Tá tudo rachado. Por que que fecharam isso aqui. Se aconteceu alguma coisa mesmo com a casa pra fazer isso. Ou se é só questão do tempo, né? Então. Essa casa foi se desfazendo por causa do tempo, de ser muito velha. Sim. Porque, cara, olha aí. Tá muito perigoso. Mas, Thiago, eu acho que... Alguma coisa tem, né? Porque tá tudo lacrado as portas de madeira. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Eu não sei se alguma manifestação que teve na casa. O que possa ser. Mas a gente vai ver se a gente consegue descobrir, galera. E a gente vai ver se a gente consegue encontrar algum vizinho por aí pra tirar informação. A rodovia fica lá, galera. Olha os carros passando. A rodovia fica lá. E é isso aí, galera. A gente passou, viu e vemos aqui. Fortalece o like. Se inscreve no canal. Fique ligado que hoje, às 6h20, tem investigação sobrenatural aqui no canal. Fui! Fique ligado que hoje, às 6h20, tem investigação sobrenatural aqui no canal do 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 canal do